Pra mim, tudo começa com um bom café. Mas antes de falar dos métodos e das medidas, eu quero fazer uma diferenciação entre o café comercial, aquele que a gente compra em qualquer supermercado, e o café especial. O grande problema do café comercial é que, pra corrigir as imperfeições dos grãos, a torra é tão excessiva que queima o café e deixa aquele sabor super amargo, quase impossível de tomar sem açúcar. Já o café especial, que tem os grãos selecionados, a torra controlada, ele dispensa o açúcar e fica delicioso até servido frio. Eu já deixei a água fervendo e eu vou começar pela prensa francesa. A primeira grande diferença pra esse método aqui é a moagem dos grãos. Ele não pode ser muito fininho. Então, você pode moer em casa, não precisa ter um moedor como esse, existem uns trituradores menorzinhos, ou em cafés especiais, você consegue comprar já triturado pra prensa francesa. Tem que ser mais grosso. Coloquei aqui oito colheres de sopa do grão e eu vou moer. Aqui tem dez níveis. Eu vou colocar no segundo, porque eu quero um grão bem grosso. Se você for fazer no triturador de café, pode contar uns dez segundos. Ele fica bem grosso. Foi. Aqui eu tenho um café moído. Comprado moído já, eu vou colocar aqui, porque eu quero que você veja a diferença. Outro ponto importante, café não gosta de água fervendo, ele gosta de água fervente. As primeiras bolhas começaram a aparecer, já pode desligar. Claro que você pode comprar ele já moído, mas moer assim na hora, eu vou te dizer que fica ainda mais perfumado. Vem aquele cheirinho de café delicioso. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa é uma boa medida para essa cafeteira pequena que comporta 300 ml de água. Aí tem um método aqui que é o seguinte. Primeiro, estou falando para fazer aquele café realmente perfeito. Você vai hidratar os grãos. Então vai um pouquinho aqui de água. e pode deixar hidratando um pouco. Aí, pode dar uma primeira mexida. Eu não sei se deu para você perceber como o café dá uma estufada, assim. Isso significa que o grão está bem novinho. Agora sim, a gente completa com água. Esse café aqui é um meio termo entre o coado e o expresso, por exemplo. Ele não é tão fino como o coado e não tão espesso como o expresso. Antes de abaixar o êmbolo, a gente precisa contar três a quatro minutinhos. Deu tempo, é só abaixar aqui o êmbolo. O pó de café vai ficar para baixo, no fundo da jarra, e o café está prontinho. Eu sempre gostei da textura do café feito nessa cafeteira italiana. Ele fica parecido com o expresso. Mas, para mim, ele tinha um defeito. Fica com aquele gosto de queimado que eu não gosto, sabe? Aí, eu aprendi um truque fantástico que não deixa queimar o café. É isso que eu vou te mostrar agora. Já vou colocar água, até esse ponto aqui, que é onde tem essa válvula. Nessa cafeteira aqui, a gente usa o pó fininho, como o do coador. O único ponto é que você não quer prensar, porque aí vai ficar muito difícil de água passar. Então, só coloca e dá uma soltadinha. Aqui eu coloquei três colheres de sopa. Aí é que vem o truque para essa cafeteira. A água vai ferver, vai passar pelo café e vai cair aqui dentro. Esse metal vai estar super quente. Por isso, é que o café fica com gosto de queimado. Então, a gente vai colocar um pouquinho de água aqui e isso tira completamente esse sabor amargo do café. É um pouquinho de água, só isso. Deixa eu passar para cá, para fechar mais rápido. tá ouvindo o barulhinho? Quando ele começar a diminuir, pode desligar. Eu adoro tomar café na xícara grande. E aí, até agora, qual café você gostou mais, hein? Ou prefere coado? Olha que interessante. Naquela temporada das receitas com memórias, eu mostrei o passo a passo do café como o meu avô fazia com uma colherinha de chocolate. E muita gente me escreveu para contar que descobriu que não sabia passar um bom café. Então, para terminar essa parte dedicada ao café, a gente vai revisar o preparo tradicional do café coado. Já vou deixar meio litro de água aqui para ferver. E esse método aqui é um café um pouco mais suave. Então, uma boa medida é de cinco colheres de sopa para meio litro de água. Agora sim, são cinco colheres de sopa do café moído fino. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na prensa francesa. A gente vai hidratar um pouco os grãos, os grãos não, o pó, antes de verter todo o líquido. Então, pode ir colocando assim um pouquinho. É pouco mesmo. E aí sim, pode colocar o restante da água sempre em movimento circular. ó que simpático servir nesses copinhos. Agora sim. Claro que no dia a dia você não vai preparar esse tanto de café, mas um pouquinho sempre sobra. E eu é que não vou desperdiçar esse café especial. então olha que ideia simpática. Quando sobrar, você pode fazer uns cubos de gelo com o café. Olha, dá para fazer uma média que é como a gente chama o café com leite aqui em São Paulo, só que numa versão ideal para o verão. Muito simples. É só aproveitar essas pedrinhas aqui. Olha que bonitinho! bonitinho! Deixa eu ir colocando aqui. Essa é moleza, hein? Aí você pensa quanto você quer tomar de café. Três? Três gelinhos, tá bom? Quatro. Misturar com o leite geladinho. Daqui a pouco ele derrete e vai ficar mais café com leite. Você vai ver. Agora, digamos que você queira tomar esse café só que numa versão assim, frappé. Aí você vai colocar mais ou menos meia xícara de leite e uns cinco cubinhos de café. e cinco. Vou começar aqui no modo pulsar. Esse aqui é café é bom. Nem precisaria de açúcar. Mas a gente vai fazer uma gracinha aqui. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Você pode colocar um pouquinho assim, ó. Vamos preparar mais um? o último café do dia é inspirado nos sabores romanos. Você já viu que em Roma as pessoas pegam assim um pedacinho da casca do limão e torcem em cima do expresso bem curtinho? Pois é. A gente vai fazer uma versão tropicale. aqui tem que ser gelo mesmo porque ele não vai para a xícara. A gente só vai dar uma super gelada aqui nesse café. se quiser pode colocar um pouquinho de açúcar quem toma com açúcar mas é um pouquinho só porque só para fazer uma graça vai. Pronto. E raspas do limão siciliano. É assim é o quanto cair dentro da coqueteleira tá? Pedida boa não é? Realista. Não precisa ser muito não é só um pouquinho e ó dependendo do horário pode até colocar mais alguma coisinha aqui não no café da manhã do horário não é? 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 Legenda Adriana Zanotto